Oi gente, nossa, eu já tentei gravar várias vezes, mas eu sou tão ruim de gravar vídeo, mas enfim. Eu vou começar a gravar uns vídeos bem melhores, assim, a partir da semana que vem, com um equipamento melhorzinho, com um áudio melhorzinho, enfim. Mas por enquanto eu queria falar com vocês, porque eu ganhei vários seguidores, seguimores, e você pode ver que eu limpo a casa, porque tem um negócio de limpar a casa ali. Mas eu queria contar um pouco pra vocês sobre mim, porque eu sempre posto em inglês, eu quase não posto em português, mas eu queria começar a me engajar mais com a galera do Brasil, porque um dos meus sonhos é estimular outras meninas, outras pessoas LGBT a fazerem música, darem a cara a tapa, e eu espero que eu consiga ensinar um pouco sobre como ser artista independente, assim. Mas, então, antes disso, eu queria que vocês me conhecessem um pouco melhor. Meu nome é Mika, meu trabalho musical é só like Mika, eu tenho Instagram, Facebook, YouTube. Tô crescendo aos poucos, claro, ainda tô começando. Eu tô na batalha desde 2016 com esse trabalho, só que eu sou artista independente, então tudo sou eu que faço, é... Eu tenho, claro, eu tenho produtores com quem eu trabalho, mas fora isso sou eu que faço, eu que escrevo as minhas músicas, gravo, é... Minha gata tá fazendo merda. Minha gata tá fazendo merda. Desculpa, gente, eu tenho uma gata que só faz merda. Enfim, esqueci onde eu tava. Bom, além, eu não produzo as minhas próprias músicas 100%, eu escrevo, componho, e aí eu lavo por um produtor, e aí a gente trabalha junto, né, produtores, enfim. Mas sou eu que sou minha própria social media, eu que faço meu marketing, eu que faço minha maquiagem de vez em quando, meu cabelo de vez em quando, eu que faço minha promoção, eu que pago tudo, eu banco tudo. E basicamente não ganho nada com isso por enquanto, né, porque, realmente, vida de artista independente é muito difícil. Eu sou uma artista que eu não faço cover, eu não... Eu não trabalho com a música dos outros, assim. Eu já fiz, eu gosto de vez em quando, mas eu prefiro focar no meu trabalho, sabe? Mudei pros Estados Unidos aos 17 anos, 11 anos atrás, E, graças a isso, eu tive muitas oportunidades, mas eu não mudei por causa de música, eu mudei porque a minha mãe se mudou e eu tive que mudar com ela. Antes disso, eu fazia música no Brasil já, eu tinha uma banda, a banda Kinner, eu escrevia músicas autorais com eles, antes disso, aos 13 anos, eu tive minha primeira banda, só de garotas, muito legal. E eu sempre amei música, sempre foi minha paixão, mas eu pensava que eu ia seguir outra coisa, eu pensava em jornalismo, eu pensava... Eu estudei jornalismo, pensava e ainda penso em escrita, né? E eu descobri que, pra mim, assim, eu preciso escrever música, lançar, ser artista. E eu também aprendi com o tempo que eu não preciso me limitar a uma coisa só, eu posso escrever, eu posso fazer jornalismo, eu posso fazer música, eu posso fazer um pouco de tudo. No momento, o meu foco, desde 2016, é só música, eu tô focando muito. Então, aqui em Los Angeles, eu faço shows, faço eventos, tô trabalhando agora no lançamento do meu próximo single, que vai ser, assim, que tá sendo um marco na minha carreira, porque foi o primeiro single que eu gravei depois de sair da faculdade. e foi um trabalho incrível criar esse single. Foi produzido, assim, com uma excelência. O meu produtor é tão incrível e foi um trabalho árduo, sabe? Pra pagar esse produtor e também pra fazer a melhor qualidade. Esse single é tudo o que eu queria fazer, entendeu? Eu não tive que... Eu não tive que me limitar a nada. Eu pude fazer exatamente o que eu queria e isso pra mim é um marco na minha carreira, porque eu sempre tive que fazer o que o dinheiro dava com o equipamento que dava. E dessa vez, não. Então, assim, Nossa, eu não consigo nem falar a felicidade que eu tô sentindo de lançar esse single. Se chama I Could Live. Eu Poderia Viver, na tradução livre. E fala sobre um relacionamento abusivo. No caso, é uma amizade, mas pode ser um relacionamento, uma família, enfim. E eu não quero falar muito dele, porque eu quero que vocês escutem e eu quero depois poder postar um vídeo só sobre I Could Live. E eu escrevo em português e em inglês. E isso é o meu dia a dia. Basicamente, eu acordo, tomo café da manhã e respondo e-mail, mando e-mail e peço pra me botarem em show e elaboro vídeos de clipes, elaboro música, escrevo e compartilho. Eu tenho um parceiro com quem eu sou apaixonada. A gente escreve bastante junto, a gente trabalha junto. Vocês podem ver pelas guitarras, né? E é isso, gente. Eu não sei mais o que falar. Eu sou geminiana. E se você tem algum problema com isso, vamos cair na mão. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Obrigado.